Se está sem esperança em tua vida Te sufocam as tuas aflições Sinto as costas apesar dos faros que tens que carregar Já não tens força pra continuar Lembra que ela existe com todo o seu amor E pode aliviar tua dor Se já não tens mais nenhum A mãe bem sabe o que tu queres E olha tua fraqueza e diz Faz tudo o que ele disser Que mãe não sabe do sofrimento de um filho Que mãe não sabe o que lhe passar Maria roga a Cristo por ti Irmão, aceita a sua intercessão Que mãe permanece indiferente ao filho Que mãe não se preocupa com sua dor Maria te acolhe mesmo Que não reconheças Mesmo que rejeite seu amor Se já não tens mais vinho A mãe bem sabe o que tu queres E olha tua fraqueza e diz Faz tudo o que ele disser Que mãe não sabe do sofrimento de um filho Que mãe não sabe do sofrimento de um filho Que mãe não sabe o que lhe passar Maria roga a Cristo por ti Irmão, aceita a sua intercessão Que mãe permanece indiferente ao filho Que mãe não se preocupa com sua dor Maria te acolhe mesmo Que não reconheças Mesmo que rejeite seu amor Vou ficar bem aqui Aos pés de tua cruz Olhando em teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu matei Ah, por que zumbão de ti E não te consolam Não vem o bem que fizeste Por toda a terra Por que não deixa a cruz E larga o sofrer E ainda pede ao Pai Perdão por quem não crê Ouço teu grito Chama, meu nome Chama meu nome Entrega-me ao Pai E lava o meu pecado Amor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Amor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Amor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Amor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Amor, o céu se abre, a dor me consome. Não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Amor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. Amor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvidas, és o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus.